Tava tentando te esquecer, mas cada dia que eu tento mais me lembro de você Todo dia fica mais difícil Meu consolo é no bar E o pior é que nem recebi, eu tô zerado Mas hoje eu tenho que tomar Meu amigo garçom, será que dá pra ser fiado? É que só tem um momento que eu começo a esquecer É quando eu começo a beber Vou beber pra esquecer A miséria que me fez sofrer Eu vou beber pra esquecer A miséria que me fez sofrer Se no amor você não teve sorte Se acabe no virote Vai, vai, vai É sucesso É humano, DJ Meu consolo é no bar E o pior é que nem recebi, eu tô zerado Mas hoje eu tenho que tomar Meu amigo garçom, será que dá pra ser fiado? É que só tem um momento que eu começo a esquecer É quando eu começo a beber Vou beber pra esquecer A miséria que me fez sofrer Eu vou beber pra esquecer A miséria que me fez sofrer É sucesso É humano, DJ E aí, JS Chama, chama, chama Ê, 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 ê